Aê, é o Natan, o bagulho vai ficar doido porra, vem a ganhar quem? Fiquei que você tava chateada, que não tava muito bem com a vida Brinca um pouco com a PT cromada, passa um dia na quebrada e qualquer coisa também vai mudar Essa é mais uma do Top B.J. William SC em parceria com B.J. Creighton Vem buscar o que é que tomou o que tem, a planta que deixa tomar e se mexer a casinha Se não quer, vem buscar o que é que tomou o que tem, a planta que deixa tomar e se mexer a casinha Se não quer, vem buscar o que é que o Natan que tem, a planta que deixa tomar Se não quer, vem buscar o que é que tomou o que tem, a planta que deixa tomar e se mexer a casinha Se não quer, vem buscar o que é que tomou o que tem, a planta que deixa tomar e se mexer a casinha Se não quer, vem buscar o que é que tomou o que tem, a planta que deixa tomar e se mexer a casinha Se não quer, vem buscar o que tem, a planta que deixa tomar e se mexer a casinha Se não quer, vem buscar o que tem, a planta que deixa tomar e se mexer a casinha Se não quer, vem buscar o que tem, a planta que deixa tomar e se mexer a casinha Se não quer, vem buscar o que tem, a planta que deixa tomar e se mexer a casinha Tu vai tomar sim, ah, tu vai, tu vai tomar sim Tu vai tomar sim, ah, tu vai tomar sim Tu vai tomar sim, ah, tu vai tomar Essas horas da noite, pica de quatro me faz amor E aí Viveram vários homens, perdeu juízo Recepções, deu embalo na solidão Curti noitada só pra dar fachada nisso Fazendo a realidade de ilusão E pós-baile quando deter a parte ruim Posta no Twitter que faz só do seu pretinho Sofrendo e bebendo por 40 Desse jeito aí ninguém aguenta Deixa de ver se tem Vem ser minha o que tá fazendo aí Ainda se seu coração doeu na diga Vem melhor aí se só me dá sentadinha Deixa de ver se tem Vem ser minha o que está fazendo aí Ainda se seu coração doeu na diga Vem melhor aí se só me dá sentadinha Eu tô 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 sentadinha Baby girl, maladrada, pista e mercenário E quer fumar na smoke Um canque da bossa na noitada É a fita com os brocos Jack de milho, falta por nada E o GH mandou Beat pelas DC com a tabaca Venomia na malícia Com as amigas AJ, William SC Amiga, glamourosa Atrevida Pés gostosa demais E velha a vida Regulando a praia Caneiro meu dia É a menina Amiga, glamourosa Atrevida Pés gostosa demais E velha a vida Regulando a praia Caneiro meu dia É a menina Hoje é dia de Platão E a nós vai ficar assim Sempre levou e arrasto Sempre levou e arrasto Fala pra elas, Zé É ser salvado É salvado Sempre levou e arrasto É ser salvado É salvado Ela chega e nós nos namora Porque nós fica direto Vou ter que passar a visão Que ela é só meu pente DJ Clayton Eu faz um romance O romance, o papi, lê, olheira É só o lã Tive o romance Que o romance A pele que estiver É só o lã O romance É romance É romance O papi, o romance O papi, lê, olheira É só o lã O romance É romance O papi, lê, olheira B.J. Crichton 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 B.J. Crichton